Uma idosa de 61 anos morreu na BR-060, entre Santo Antônio da Barra e Rio Verde, depois que o carro em que ela estava, capotar. Com o impacto, a idosa foi arremessada para fora do carro. O motorista do veículo era o próprio filho da vítima. O cidadão que provocou o acidente, que tocou no outro carro, fugiu, não foi identificado, o que aliás tem sido muito frequente nas estradas. As pessoas provocarem essas colisões, não prestarem apoio, não ficarem no local, principalmente para socorrer os vitimados. Ainda no domingo, dois ciclistas foram atropelados na BR-153, em Aparecida de Goiânia. O parabrisas do carro de luxo ficou em pedaços, com a força do impacto. Um dos ciclistas teve fraturas por todo o corpo e foi levado de helicóptero para o hospital. O outro ciclista teve ferimentos leves e também precisou ser socorrido. Só neste final de semana foram registrados 18 acidentes nas rodovias federais que cortam o estado. Uma pessoa morreu. Neste ano, foram 488. Segundo a PRF, a principal causa dos acidentes é a imprudência. As ultrapassagens são proibidas porque elas são proibidas, porque são muito perigosas. Os trechos onde elas acontecem, normalmente você vê faixas contínuas indicando que aquilo ali não pode acontecer. Quando você ultrapassa, você aumenta a velocidade do carro. E aí você coloca em risco quem? A minha, a sua vida e a dos outros. Outra preocupação muito grande que a gente tem visto ainda é a relutância de muita gente em não usar o cinto de segurança. Motoristas utilizando celular ao volante, você divide a sua atenção com trânsito. Não é possível. Em 2022, a PRF registrou 2.216 acidentes e 200 pessoas morreram. Já em 2023, foram registrados 2.166 acidentes e 197 mortes. Com a aproximação do feriado prolongado e o aumento no número de carros nas rodovias, a PRF vai lançar a operação Semana Santa com reforço do policiamento nas BRs.